O Ministério da Saúde estima que sejam mais de 300 mil pessoas. Hoje, dia internacional da síndrome de Down, algumas atividades programadas para acontecer aqui no Parque da Jaqueira, a gente vai conversar com a Anelata Lemos, que é responsável pelas políticas estratégicas em saúde. No Recife, para esse público, as pessoas que têm síndrome de Down. Não se tem uma estimativa de quantas pessoas aqui no Estado, é isso, Ana? Bianca, nós trabalhamos com a estimativa de cada 600 a 800 crianças mais finas do país, pelo menos uma terá síndrome de Down, essa estimativa que trabalhamos hoje. Bastante gente, o que existe hoje de política pública para essas pessoas? É assim, a Prefeitura do Recife vem cada vez mais, não é? Noclinhando ações para a inclusão dessas pessoas na rede, né? E que políticas públicas vão atrasar nessas populações. Então, nós temos consultórios especializados, consultórios de saúde local especializados para atender essas pessoas. A Academia da Cidade, né? Cada vez mais estimulando a inclusão dessas pessoas nas suas atividades. Escolas recebendo e prontas para receber essas pessoas. Então, essa, né? A gente vem trabalhando cada vez mais para preparar toda a rede para receber essas pessoas. Na saúde está previsto para esse ano. A capacitação, uma capacitação muito profissional, né? Na rede básica de saúde, para que a gente possa trabalhar uma das diretrizes do Ministério da Saúde, que é a atenção à petroxão de Down. Muito obrigada. A gente falou sobre eles, Ana Renata. Vamos falar agora com eles, Humberto Sossoni. O que é que a gente não pode deixar de falar neste dia internacional para a síndrome de Down? O que é que você acha importante hoje? É importante que a pessoa se comunicar. A gente tem acesso à inclusão, à nutricão e no meio como um todo. E eu acho que, tanto nessa data de 21, mas eu creio que a gente aprende muita coisa. Desenvolve a parte da cidade, tanto no esporte, como no esporte, no esporte mesmo assim.